Na Batalha Galáctica, mostra as menininhas todas, oristadas, pós o show. Ah, é lindo, ah, não sei o que. Caio, você é o organizador desse programa. Bota a ordem na casa, a gente vai falar em ordem cronológica, é isso. Vamos assim, vamos na ordem das sagas. A gente começando pelo Santuário, que é a maior, vamos falar bastante. Quando der um break, a gente pega Asgard e Poseidon, um negócio, sabe o que comemos? Asgard não dá pra gente pular. Não briga comigo. Olha aí que bom. Ele não gosta de Asgard, você não gosta de Poseidon. Vai equilibrar certinho, cara, vai dar tudo certo. Então vamos falar primeiro da saga do Santuário. A primeira, porque você começou com isso, comemos, quem quer enganar? É a série mais, é a primeira mais polêmica, porque antes da gente saber que mangá existia, a gente só viu o anime. Acho que até quem viu o anime falava, nossa, ficou um pouco estranho depois de um tempo e depois volta como se nada tivesse acontecido. É porque a saga que tem, tipo, metade dela é filler, cara. É maravilhoso, cara. Mas antes das Doze Casas, o que acontece? Então, em ordem, primeiro a gente tem a Guerra Galáctica, porque é muito engraçado. É que, no fundo, eu sempre botei a Guerra Galáctica na minha cabeça com uma coisa. É aquele ringue que o Spider-Man ia dar um sopapo nos caras pra treinar. Ah, era isso, né? As cordas eram correntes, cara. Tipo, isso aí é hardcore, mano. A Guerra Galáctica nunca me fez o menor sentido, porque era um monte de gente competindo pra ter uma armadura que eles não podiam usar. Não, e um monte de moleque de 14, 13 anos brigando. Não, era literalmente uma... Uma ria de galo, né? Era uma ria de galo. Era uma ria de galo em que o Matos... O pai da Cauê... O Mitsumasa Kido. Ele tinha que ir preso. O Nachionário Kido. Ele tinha que ir preso. É que ele já tava morto, né? Não, primeiro que ele tinha que ir preso, porque no mangá, pelo menos, ele engravidou 100 mulheres. Então todos... Calma lá, calma lá. Fake news. Ele engravidou em 99. O Shunwick e os irmãos. Não sabemos se tem mais irmãos no meio, porque morreu 90. Verdade, bem lembrado. Bem lembrado, bem lembrado. Morreu 90 crianças. É, porque soltaram 10, eram os cavaleiros que sobraram. É pra dar os conchetes certinho do torneio. A conta era o seguinte. Olha, só 10% das pessoas se formam cavaleiros. Então, como a gente precisava de 10, vamos mandar 100. Lembrando que tem 88 armaduras. Isso que eu ia falar agora. E aí, os outros estão treinando pra ser cavaleiros do quê? Eu acho que a ideia é que eles iam dividir. Você sabe assim? Tipo, hoje eu sou uma droga de pé. Certa-feira é você. É que de bronze pra baixo, meus amigos, é tipo Minha Casa Minha Vida, tá ligado? É, né? Sei lá, tipo... Tem as pessoas extremamente pobres e tem as pessoas que pegam moradias de pobre pra especular. Devo concordar. Mas, ó, vamos lá. Falando primeiro da Guerra Galáctica, antes de aparecer os coveneiros negros, só surgiu o torneiozinho. Vocês achavam da hora quando eles eram pequenos ou só foram gostar depois? Eu acho que também é uma ilusão. Porque eles mostram os 10 cavaleiros de bronze e no final a gente só tem os 5 que são trabalhados, né? A abertura era muito estranha, porque a classicona, o Pegasus Fantasy, ele claramente foi feito nos primeiros dois episódios. Caio, eles queriam vender bonecos. Não, também, evidente. Aí, com os bonecos vendidos, eles fizeram, junto com os 90 mortos, eles mataram mais uma galera pra manter. Só que, no caso, eram todos chineses, onde eram feitos os bonequinhos. Acho que pior do que você matar é você esquecer, porque, literalmente, os outros ficaram esquecidos. Um ban de leão menor, cara. Não, tem uma coisa que é pior. Na época, foi a Santoy que levou o Sensei pra Manchete. E eles precisavam, eles só levaram uns cavaleiros de ouro de boneco, né? E até chegar às 12 casas, não tinha cavaleiro de ouro. O que que eles falaram? Eles falaram, ó, vocês vão ter que mexer aí na dublagem. O nosso amigo aí, o cavaleiro de unicórnio, virou jabu de capricórnio pra vender boneco. Não foi erro. É, é a crise, né, cara? Era nos anos 90, não tava mais... O pessoal não sabia como o real funcionava ainda. Era difícil, cara, era difícil. Mas, ó, eu sempre odiei a Guerra Galáxica quando eu era pequeno. Eu não sei, eu achava meio bobo o ringue. Porque eu falava, mano, os caras têm super poder, solta raio da mão, caralho. O que que eles tão, tipo, se enfrentando com regrazinha? E daí passou e você falou, ah, tá, não, agora vai ficar show de bola. Mas eu achava meio bobo, eu não sei. A única coisa que valeu a pena é literalmente a luta do Seiya com o Shiryu, que todo mundo acha do caralho. A do Shu com o Jabu também foi fantástica. Mas aí não é uma luta, é um massacre. Foi um massacre. Foi quase um tropa de elite já nos anos 90. Meu Deus. Ele cuspiu no chão, jogou a corrente e falou, se você passar daqui... Você morre. Você morre. Ele, ah, morro nada. Ih, morri mesmo. Morri. Quem diria? Ops. O negócio da Guerra Galáxica tem a luta do Shiryu. O Shiryu com o Seiya, que eu gostei, que ele colocou... Logo de cara, ele já apresentou os dois maiores clichês de Cavaleiros. Não, três, perdão. Que é Seiya apanha, mas ganha dando os mesmos golpes desde o início. Shiryu tira a roupa e mostra... E mostra uma tatuagem. E antes disso, quebra o escuro. Cavaleiros, o dia como uma novela. É, basicamente. Uma novela com um pouco mais de luta. É um dorama animado. É, basicamente, cara. E já trouxe aquele drama também, né? Da amizade, né? Do Seiya salvar o Shiryu lá. Sim, dando soco atrás. Cara, quando eu era pequeno, isso me deixava tão fascinado que eu ficava pensando se isso existe. Porque eles explicam de um jeito que parece real, sabe? Tipo, se você ferir alguém por um lado, se você bater do outro lado, sabe, mais com mais é menos e volta, tá ligado? É matemático o barulho, tá ligado? Não, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, pode crer, né? Não faz o menor sentido, tá ligado? E na época da Guerra Balá... Guerra Baláctica? Guerra Galáctica passou algo muito batido entre os fãs. No segundo episódio, uma das músicas que ficou mais famosa no meio das trilhas sonoras de Cavaleiro, que é aquela música lírica, que é a famosa música da Mãe do Yoga. A primeira vez que a música toca não é pra Mãe do Yoga. É quando o Shiryu morre, não é? Não! Lembra quando o Seiya chega e pergunta da irmã dele? E passa um flashback... Que ela cai no ovo? Não, que passa um flashback do Seiya se ele levar embora do orfanato. Enquanto a Seiya tá correndo atrás do Seiya... Toca a musiquinha, cara. Toca a musiquinha. A música da Mãe do Yoga era a música da Seiya caindo no ovo o tempo todo. Que tristeza, mano. Eu tô falando que a gente é iludido. Ô, Caio, tem uma mensagem aqui pra você da Julia Moretti falando todo dia o Caio mostrando que não sabe matemática de um jeito diferente. Ela não está errada. Mas também tem uma aqui pro Joe e falou, meu namorado, o Joe, e é perfeito, melhores opiniões, sem defeitos. Espero que seja sua namorada de verdade. Gente, olha aqui, foca em mim aqui na câmera. Querida, curte esse vídeo. Compartilha no WhatsApp. Manda pra galera se inscrever. Manda pro Zap da família, que a família gosta de o Seiya. A família vai gostar de Cavalos do Seiya. Manda pra sua amiga que acredita em horóscopo. É um anime da hora. Dá pra você ver o seu horóscopo aqui. A gente vai contar. Depois vocês vão ter o momento Mãe Pedro. A previsão dos signos. Boa, tipo... Coloca a musiquinha da Mãe do Yoga de fundo. É, né? Tipo, virgem, você será congelado hoje. Sei lá, tipo... Por que não? Mas aí, acaba que é ragado. Virgem congelado? Eu misturei os dois. É como surou as casas. É uma casa depois. Eu queria falar Libra, é que eu tô pensando no meu. Não importa. O ponto é, acaba a Guerra Galáctica que ninguém liga muito e parte a coisa mais sem noção de todas. Acaba a Guerra Galáctica, morre um monte de gente. Não, porque daí vem os Cavaleiros Negros. Nossa, mano. Primeiro, não. Os Cavaleiros Negros são de uma coisa incrivelmente foda e uma coisa que não faz o melhor sentido. Os Cavaleiros Negros são a equipe Rocket do Cavaleiros do Seiya. Não, são menos. Ótima definição. Não, não. Eles são menos. Eles são aquela equipe Rocket B, que era o Butch e o Cassidy, tá ligado? Mas isso é explicado em Gigantomachia. Ninguém liga pra Gigantomachia. Ninguém liga. Não, foi explicado pelo próprio Kurumada. O que acontece? Os Cavaleiros Negros eram cavaleiros que não passaram no teste pra virar cavaleiros. E lá na ilha... Eles eram cavaleiros que fizeram parte do Monty Python. Exatamente. Talvez... Os 90 que morreram. Talvez os 90 estavam lá e viraram tudo o Cavaleiro de Fênix. É. Aí o que acontece? Lá na ilha da Raia da Morte é a ilha lá de nascença do Jabu. Eu vou desafiar todo mundo que tá ouvindo esse programa a separar o que é sério e o que é zoeira, né? Impossível. Eu sei, não vai ter como. Então, é a ilha do Jabu. Então, foi lá que foram criadas as armaduras. Então, o que acontece? Aquelas armaduras negras eram... Ou seja, os cavaleiros negros? É tipo o armeiro de campo de tiro que pegou a arma enferrujada. É a versão chinesa. São os reprovados do Enem, né? É o bootleg com o reprovado do Enem. Mas, cara, é que o que me incomoda não é isso, né? Eles não explicariam muito o que é isso. É a galeria pajé dos cavaleiros. É que eles pegam... Eles serem iguais. Exato. É que, olha, sabe qual é o negócio? Geralmente, quando num anime, filme, ou o que quer que seja, você vai fazer a versão do mal do herói, o Doppelganger, o Venom pro Homem-Aranha, sabe? Uma coisa assim. É a última coisa que você faz. Exato. Cavaleiro Zodíaco inova e nos primeiros 5, 6 episódios tem a versão do mal. Uma coisa que eu queria saber é que quem botou na cabeça do Kurumada que aquele design da armadura do Seiya, que só tem uma proteção aqui do peitinho, é mais seguro do que o design do mangá. Em defesa dele, em defesa... Vocês nunca vão me ver defender o Kurumada aqui de novo, tá vendo? Ele mesmo percebeu isso rápido e falou, puta merda, eu tenho que redesenhar isso. Só que o anime já ia fazer bonequinhos e falaram, não, vai ter que ficar assim até a segunda parte. Pelo menos isso, ele entendeu meia puta. As armaduras velhas no anime são legais, mas a do Seiya não faz sentido nenhum, cara. Não, mas essa parte do peitinho, a primeira armadura do Seiya do mangá era assim também. É assim quebrou. É que quebra muito rápido. Não tinha proteção nenhuma as primeiras armaduras no mangá. Não era nem capacete, era tiara. Os caras ficavam descalços, não tinha nem possibilidade. É verdade. Eles não tinham nem... Não, descalço não. Eles usavam o... Macacão. Eles usavam o macacão com meia. O macacão com meia, porra. Ó, e defendendo também o Kurumada, no mangá, pelo menos os cavaleiros de... Os cavaleiros negros, eles não são iguais. É que tudo bem, o traço do Kurumada... É, muda um pouquinho. É, muda um pouquinho. E eles têm nomes, então eles não são só o Pegasus Negro, Uma coisa que vocês precisam saber do Kurumada, ele faz sempre o mesmo personagem, só troca a armadura com ele. E o nome? E o nome? Ele... Gabriel... Gabriel, o personagem em todos os mangácios. Abra um pouquinho só. Produção, me perdoa aí que a gente tá no programa assento meio solto hoje. O Pedro bebeu antes do programa, gente. Eu não queria falar, mas... Bebi Dreher. Chama. Isso que é especial, né? Que isso? Tem que beber uma bebida ruim. Os cavaleiros negros são tão ruins, são tão bizarros, não faz o menor sentido, que ele nem se deu o trabalho de dar golpe pro dragão negro, que no mangá o golpe dele ia apontar o dedo e o Shiryu cai, tá ligado? Show. E tem a cena mais bizarra de todas, que é o... O dragão negro basicamente ganha do Shiryu, porque o Shiryu ele não podia usar o cólera do dragão, a não ser que o corpo estivesse em condições perfeitas, que é o pior golpe de todos. A cada episódio você descobre que ele tem uma falha horrível que vai te matar. O Shiryu é todo falhado, né? Não é, meu Deus! É o escudo invencível que não é invencível. O escudo quebra, o punho quebra, se você baixar a sua mão e o cara acertar seu peito, você morre. Se você não tiver comido o seu salgado de manhã cedo, você morre. É terrível. O mestre é um péssimo, o mestre, cara. O Shiryu é popular, porque ele é cabeludo. E a tatuagem, cara. E a tatuagem. E apareceu na Capricho. E apareceu na Capricho, é verdade, cara. Uma coisa que eu sempre achei meio bizarro nos Cavaleiros de Ouro é que assim, você tem os dez... Cavaleiros de Ouro não, desculpa, os negros. Os Cavaleiros Negros. Você tem os dez principais de bronze, né? Depois ficou lá uns cinco e tal. Como é que o Ike descobriu que quem ia ganhar e passar da Guerra Galáctica eram os quatro? Porque imagina ele chegando, ele olhando que os quatro lá e falaram, ele, ô, caralho, que sorte. E aí, deu tudo certo. Olha só, eles ganharam. Sabe aquele meme Everything Went Better Than Expected? É tipo isso, tá ligado? E aí, mas incrivelmente no anime mostra que ele já sabia. E quando o Ike aparece pela primeira vez que ele sai da caixa da armadura, tá o... Aliás, espera, não, calma. Eu tô esperando um ponto. Eu tô esperando essa parte. Vocês se imaginam quanto tempo ele ficou lá falando, mano, quando aparecer ali na corrente falando, axia, vai ser tão louco, mano, eu vou sair, vai... É o meu momento. Eu estava na caixa o tempo todo. E o mais legal é que as luzes focam nele. Exato. Então, tipo, algum gênio na produção falando, isso vai dar audiência pra caralho, foca nesse filho da puta. Alguém na época viu a porta da esperança. É, exato. Não, mas acho que o mais foda dessa saga é que os caras lutam, ela se mata por uma armadura falsa. É, é verdade. Não, a armadura que era fake, mas na verdade não era fake, mas na verdade era fake, mas não era fake no final. É que no anime ela vai pro mar e depois ela vira verdadeira. A gente vai entrar nessa parte. Calma, calma. Fala o que você ia falar do Iki. Não, mas o que acontece, quando o Iki sai, aí o Shun chega e fala não, meu irmão, não sei o que. Ele vira pro Shun e fala assim, não sei o que. E o Seiya tinha acabado de chegar porque ele estava no hospital e você é o próximo. Caralho! É claro, ele já escolheu quatro ali negros. Ele tinha que apostar no caso, né? Mas tem que ser apostado, né? Tipo, Seiya, eu trouxe o Pegasus também, vai ter que ser você, mano. Foi mal, desculpa. Imagina se o Band Leon Menor ganha alguma luta. Porra, fodeu. Aí ele fala assim, não, 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 tá errado, ele já ia sair da caixa antes. Ah, e outro momento... Os caras ferraram meu script aqui, gente. Outro momento importante que a gente tem que lembrar que a armadura do Iki, além de ser a única que se renova sozinha lá, que é a renascida cinza. Que depois eles esquecem dessa propriedade. Mas o importante é que ela tem uma outra característica que só ela tem, que é mais importante ainda, que ela vem com máscara acoblada. Ela vem com aquele... que serve pra nada. Porque ele só usa no começo. Não, porque ele usa primeiro... Não, só usa na cena que aparece na caixa. É que a ideia... Porque ele tava quase fazendo um cover de Speed Race. É, é que esse é o que mais bizarro. A ideia é que era pra ninguém saber quem ele é, mas eles sabem que é o Iki, tipo... O Shun é o irmão dele. Não, todo mundo sabia que era. Ah, é o Iki. Ele era o Iki, o meu dele tirava. Tá bom. É isso aí. Vocês sabiam o tipo todo. Enfim, eles vão lá, eles decidem ir atrás do Iki. Meio que do nada, na verdade. É que tem um design nessa máscara que eu acho que é bem parecido com aquela coisa de baile de máscaras, né? Uma coisa meio assim... Eu entendo a ideia do Kuro Mano, tipo, ah, quem será que é? É que geralmente pra você ficar se perguntando, fazer o leitor se perguntar quem é, é mais interessante se você tem opções. A gente não tinha, porque é a primeira vez você mantém o segredo quando a sua atividade é dar soco na cara do outro. Também, né? E se apresentar antes, que os cavaleiros são muito educados. Eles sempre falam, eu sou tal, tal, você é tal, tal, tal. Os cavaleiros é a primeira guerra mundial das tretas dos animes, porque é tipo batalha de trincheira mesmo. Os caras param, se apresentam, puxam a lousa. É que eles são cavalheiros nos animes. Eles ainda dão tempo de você contar a sua história. Verdade, que é a sua história triste, dramática, e daí você acorda com a música da mãe do Yoko. O negócio é, batendo o Iki. Quando vai acabar a luta do Iki, quando a armadura de ouro misteriosamente salva o Seiya, o Seiya faz um megazord com as outras armaduras dos seus amiguinhos, acontece o momento que mudaria esse anime para sempre, que é no mangá, segue para os cavaleiros de prato, e depois disso, os cavaleiros de ouro e fica tudo bem. Os cavaleiros de prato tem o outro período. O anime não. O anime fala, não, precisamos demais. E aí fudeu. Aí entra o que é chamado de as forças ocultas do santuário. Aí tem o cavaleiro de aço, o cavaleiro fantasma. Não, já começa com o melhor de todos, que é o porra do Dócrates. Quem foge da polícia, que foge da polícia. O cara está com a teira na mão, primeiro que ele é gigante, ele segura a teira com a mão só, ele tem garras na armadura e fala, agora matarei Saori Kido. Puta merda a sirene, fudeu ele. Caralho, é a polícia. Pode fazer a voz de novo. Matarei Saori Kido. É a polícia. Ele larga e vai embora. Por que ele foge da polícia? Ele dá um soco de espó de montanhas. Era o punho de Hércules, né? Punho de Hércules. Por que, cara? Sério, cavaleiros do Dico tomou um monte de cena que não faz o menor sentido. Essa, para mim, se não é a que faz o menor sentido, está no top 2, junto com o Shiryu dormindo junto com o Kiki. Deixa eu dar um comentário aqui rapidinho. Da Lipe, até as mulheres são iguais no desenho do Kurumada. O braço do Kurumada é muito bizarro. É tudo a mesma coisa. Ainda bem que a gente tem as armaduras para diferenciar, né? E vamos nos lembrar que a gente ainda fomos felizados que o anime tem o traço revitalizado do Shingo Araki, que é muito melhor do que eu. Sim, então, o Kurumada, ele não sabe desenhar músculo. Todo músculo nos personagens deles é um Y no braço do cara. Que não faz o menor sentido. Ele não tem perspectiva, né? É, tipo, de vez em quando quando ele faz umas coisas bizarras, fala, pô, que legal e tal, mas quanto mais você olha, pior fica, tá ligado? O anime é um pouco mais limpinho, sabe? Essa parte das forças ocultas do santuário... A gente não pode pular essa. Não, a gente tem que falar. Eu quero que vocês falem qual o filler que vocês gostam mais, mesmo por ser o mais ruim, porque eu gosto por ser ruim. Essa parte que eu me engano. Vamos fazer uma citação antes dos fillers? Eu acho que até os fillers são ligados a isso. Manda, manda. O anime começa, o mangá também, com a luta contra o Cassius. O Seiya recebe a armadura porque ele assimilou o Cosmo e o Cassius, não. Verdade, muito bonito. O Seiya veste a armadura e ele consegue usar a armadura quando ele explode o Cosmo dentro. Aí a primeira luta dele da Batalha Galáctica é com o cara de armadura, que é o Geek de Urso, que não sabe usar o Cosmo. Mas sabe matar o urso. Ele essencialmente é um lutador de MMA. É pior, porque ele mata o urso. O treinamento dele era matar vários ursos. Aí aparece os cavaleiros de aço. Aí aparece aqueles cavaleiros de aço que essencialmente não tem Cosmo, tem uma armadura de papel machê e ganha dos cavaleiros de prata. Mas é que... Porque sim, né? Tipo, pra vender boneco. Os cavaleiros de aço são incógnitas porque eles foram criados pra vender boneco numa cena que já tinha um monte de personagens que não teve boneco. Eu não entendo porque eles fizeram esse. E aí a Bandai ficou na merda. É, eu não sei, porque depois eles falaram ah, agora já vendemos boneco. Como que vai ser o final da história deles? Ah, foda-se. Só não aparece mais. Faz uma vírgula sonora e vamos lá. Fale, Caio Catarina. Eu ia falar pra gente não tocar música, tocar só os comercial pra dar tempo de falar mais. Você acha que fica muito pouco? Eu acho justo. Então vamos? Programa 100, né, mano? Então vamos, é. Beleza? Então a gente não vai tocar as músicas não, tá? Quando falam o comercial a gente toca só os comercial pra dar tempo de falar tudo. E os ursos. E os cavaleiros de prata. A gente solta um meteoro de Pegasus na música e já era. A coisa que eu gosto mais do Filler Bizarro pra mim sempre será a Ghast. E os cavaleiros fantasmas. Aquelas armaduras de pano. Mano. Sensei é homem que tá aí. O poder deles é ser molhado. A gente tinha que lançar uma série galhofeira de cavaleiros zodíacos com vários materiais que poderiam ser empregados. Cavaleiros de papel, cavaleiros recicláveis. O poder do caras é ser molhado. Porque daí quando eles vão dar o soco, ó, minha mão escorregou. É isso, o poder do caras é ser molhado. Claramente, são armaduras de lycra inspiradas em tokusatsu, cara. A lycra financiou aquele negócio. Totalmente. O legal não, né? O confuso pra gente na época é que como a dublagem ainda não era tão como é hoje... Vamos polarizar rapidamente. A dublagem de cavaleiros zodíaco é famosa, ela é icônica, ela modificou, ela mudou muita coisa no cenário da dublagem hoje. Ela também é uma bosta. Uma das piores traduções que eu já vi na minha vida é exótica. Exótica, exótica. E uma que eles usavam o mesmo dublador pra 300 personagens. O meu problema é não usar o mesmo dublador, é usar o mesmo termo pra vários golpes. Teve uns quatro ou cinco cavaleiros que o golpe era forças diabólicas. Então é isso, é isso. Forças diabólicas! Aliás, cavaleiros que não eram normal, cavaleiros que estavam sendo enganados, mas mesmo assim o golpe deles era força diabólica. Não, e vamos ser muito sinceros, todos os cavaleiros têm a mesma shape, só mudam a cor do olho se é menino ou menina, e os golpes são todos derivação de meteoro de pé. Sim, são tudo bolas que mudam de acordo. Alguns são coisas mais bizarras, tipo o cavaleiro negro que transformava as correntes em cobras. O cavaleiro mais diferente de todos, por incrível, que parece, é o Shum. É, porque ele usa a arma, é verdade. Porque o design dele é original. Agora, o Yoga é igual o Seiya, o Shiryu é um cara que dá uma meteoro de pegas pra cima. Aliás, eu sempre dou esse questionamento e é um questionamento importante. O cólera do dragão é um soco e aquele dragão que aparece é uma representação visual ou literalmente aparece um dragão de energia e come o cara? Eu sempre pensei no Shiryu como uma versão animesca do Scorpion no Mortal Kombat. O louco! Porque é um negócio meio gancho e é um negócio meio corrente também. Ele realmente dá só um soco e aquele dragão é só, ah, pô, que legal. Ou, tipo, tem um dragão que vai e come o cara. Não, não, não. É que me lembra muito o Scorpion. O Scorpion jogava a cordinha, puxava o gancho. E o Yoga sub-zero. Será que a Cavaleira do Zodíaco é uma... Cavaleira do Zodíaco é plágio de muita fome. Bate, teoria. Teoria. Denúncia! Denúncia! Pedro, cinco e meio. Vamos fazer um comercial e depois a gente volta direto? Vamos, né? O problema é os Cavaleiros de Ouro a gente nem chegou, né? Tem que falar direto nos Cavaleiros de Ouro e depois volta para o negócio. Vamos fazer um intervalo. Você está na Rádio Geek? Apaixonados falando que fazem? O que foi isso? Aí, meu, hora do comercial. Nós já voltamos, hein?